Hoje eu bebo, hoje eu bebo Para afogar as mágoas, hoje eu bebo Grupo Mate Amargo, aguenta coração, porque hoje eu bebo Quando disse que me amava, achei que era sério Mas nunca imaginei que estava mentindo Por isso que hoje eu bebo, pra te esquecer E tirar o gosto do beijo da última vez Hoje eu bebo, hoje eu bebo Para afogar as mágoas, hoje eu bebo Hoje eu bebo, hoje eu bebo Para afogar as mágoas, hoje eu bebo Hoje eu deixo meus problemas, esqueço o passado E vou chamar os meus amigos pra tomar um trago Fim de semana eu vou me afundar na bebida E que as lembranças desse amor sejam esquecidas Hoje eu bebo, hoje eu bebo Para afogar as mágoas, hoje eu bebo Hoje eu bebo, hoje eu bebo Para afogar as mágoas, hoje eu bebo Hoje eu bebo, hoje eu bebo Para afogar as mágoas, hoje eu bebo Hoje eu bebo Para afogar as mágoas, hoje eu bebo Para afogar as mágoas, hoje eu bebo Fim de semana eu bebo Fim de semana eu bebo